Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, tudo beleza com vocês? Pessoal, estamos aqui fazendo mais um videozinho, adquiri agora essa semana, essa tesoura aqui, certo? Já achei algumas aqui mais grossas sim, mas essa aqui é uma marca boa, a espessura boa dela aqui, acredito que ela vai ser boa, não experimentei. Pessoal, nós temos essa tesoura aqui, vocês podem ver, até que daí está aparecendo, já está boa, mas ela está bem tumultuada, galera. Não é a época de podar não, porque agora é a época que começa a dar flor, já vai começar. Mas ela está bem tumultuada, eu vou ver se eu consigo dar uma poda. É aqui pessoal, eu plantei um pé só, mas acabou que deu dois. Eu vou tentar cortar aqui mais ou menos, uma forma... A primeira poda fica mais feia do que está aqui. Porque tem que ser uma poda mais radical. Aí mais para frente, ela vai tomando forma de acordo com o que a gente quiser. Então eu vou dar uma... Não adianta aqui, ela formou outros pés aqui no chão, tá vendo? Eu vou estar tirando. É bom você tirar, porque vai ficando muito tumultuado. A raiz dela vai espalhando no chão e vai saindo outros brotos, outros pés e fica muito tumultuado, sabe? Eu vou dar uma mexida aqui, aos poucos. Vamos ver o que dá para fazer aqui, galera. Tentando dar uma melhorada nisso aqui, pessoal, mas está bem tumultuado, sabe? Está bem tumultuadinho. Eu ia tentar cortar meio um cubo, um quadrado, mas eu acho que eu vou cortar isso aqui meio redondinho. Vamos ver se eu acerto. Vamos ver se eu acerto. Dá dó, mas eu vou cortar esse colinho. Vamos ver se eu acertar. Parece que está dando uma melhorada, pessoal. Eu não tenho prato como isso aqui. Eu não quero deixar o pé dela aqui muito cheio. É bonitinho que a gente faz aquela torcinha. Mas é porque a casa está aqui do lado, pessoal. Eu tenho medo de juntar a cobra. Passa um córrego aqui na beirada do nosso terreno, uma lagoazinha. Quase na porta da cozinha. E vocês sabem que onde tem água, tem rego d'água. É que tem pedra misturada aqui. E obra, né? Vocês sabem onde que tem água, tem cobre. Então, eu estou um pouco... Não quero deixar ela torcerada embaixo aqui, não. Tá? Tá, gente? Eu vou estar dando uma limpeza nela essa semana, tirando um pouco de brita que o pedreiro deixou aqui. Tirando esse matagalto todo. Limpando. Vou dar uma removida nessa terra no pé dela aqui. Dar uma estercada nela com esterco de vaca. Misturada com esterco de galinha. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar essa planta aqui. Ela está precisando de uma aburbação. E ela está meio abandonada. Eu tenho dado uma atenção um pouco melhor para as frutíferas. E tenho deixado a sexória aqui de lado. Mas eu quero dar uma... Dar uma caprichada melhor nela. Né? E aos poucos a gente vai... A primeira poda, pessoal, não parece muito... Não. Serviço não parece muito, não. Mas da segunda até terceira em diante... O serviço acaba aparecendo mais, sabe? Que aí que ela vai começar a tomar forma e tal. Vendo? Quer arrancar a canchada nos broços aqui. E isso aí só tumultou. Só tumultou a planta, né? Então a gente tem que estar fazendo uma foda nela. No início vai ficar mais feia. Mas depois, com certeza, vai melhorar a aparência dela. E a gente vai estar adubando ela também, né? Melhorando a qualidade aí do solo. Para que ela possa se desenvolver melhor, né? Eu acho que por enquanto... Eu vou deixar assim. Então... No final de semana eu vou ter mais tempo. Vou dar uma... Puxar essa brita para cá. Eu tenho umas britas misturadas aqui. Vou dar uma limpeza com a canchada. Acho que eu vou dar uma adiantada até agora, galera. Aí, pessoal. Deu uma mexidinha. Lógico que eu ainda vou fazer uma limpeza melhor. É? Fazer uma limpeza melhor. Mas... Vocês veem que já mudou a cara. Aí eu vou estar... Vou estar... Jogando um esterco aí. Para dar uma melhorada. E eu vou também preparar... Por esses dias... Um churume de esterco de vaca. Que eu sempre gosto de jogar nas minhas frutíferas. Aí eu vou jogar... Aqui. Vendo? Acho que melhorou um pouquinho a carinha dela aí, né? Deu uma melhorada. Vou tirar um pouquinho só aqui ainda. Eu creio que já... Já deu uma melhorada aí, né? Aqui é mato mesmo, galera. Está crescendo muito mato aqui. Por causa da chuva. Mas eu acho que já deu uma... Começou a dar uma forma nela, mais ou menos. Depois eu corto mais. Eu poderia cortar um pouco mais curto aqui, né? Porque ela vai crescer um pouco. Da flor não ficar uma torceira tão grande. Essa aqui, galera, eu estou precisando também. Olha como que ela está feia. Muita galhada. Abandonada. Olha que planta sem forra. Tem que apinar ali atrás. Mas eu estou vendo que ela está começando a dar umas flores. Né? Estão uns botões abrindo aqui, ó. Aqui, aqui, ali. Eu não sei o que eu faço. Mas eu acho que vou cortar também. Essa aqui, ó. Está uma cor muito bonita. Está com bastante flor essa aqui. Mas está sem forma também. Eu vou passar a cuidar melhor dessas plantas aí. Dar uma atenção melhor. Aí como essa aqui está com flor, eu vou esperar um pouquinho. Eu estou com dó de cortar. Estou com dó de cortar. Porque está sem forma, mas está com flor, né? Aí essa aqui eu acho que eu vou esperar essas flores aí murcharem, acabarem. Aí eu vou dar uma poda mais radical nela. Mas... Olha lá. Aqui ela já melhorou a carinha dela, né? Tomou uma formazinha um pouco melhor. Né? Daqui um dia eu dou outra poda. Daqui uns 30 dias. Eu vou estar estercando ali. Botar um. Umas estercas. Para ver se ela consegue florescer bem. Essa aqui, pessoal, vou... Está muito... É porque a imagem aí está misturada com o mato ali atrás, né? Mas embaixo ela está mais limpa. Está mais fácil mexer. Vamos ver aqui o que dá para fazer aqui. Tem que apertar esse parafiozinho aqui um pouquinho. Aqui. Está pegando as manhas. O que você não pega as manhas de uma porta? Achei que ia pegar na ponta aqui, não é. O negócio é aqui, ó. Dá um controle melhor. Dá uma diminuída nela. Porque o nosso terreno aqui é pequeno. A gente tem vontade de plantar outras plantas. E se ficar torceiras muito grande, tumultua. Se ficar menorzinha, a gente tem espaço, né? Para plantar outras coisas. Então vou... Tentar fazer com que ela tome uma forma aqui. Porque ela está bem... Desordenado. Tem que apertar o parafuso do meio aqui, galera. Tem que apertar esse parafusinho do meio aqui. Aqui. Eu vou deixar esse aqui. Desordenado. Mas está com uma flor aí. Eu vou deixar. Para murchar o filé. Eu acho que por hora já... Já deu uma melhorada, né, pessoal? É porque a imagem aí está confundindo muito com... Com o verde do mato que cresceu, que tem que limpar. Mas ela tomou uma forma. Eu só deixei esse aqui, ó. Que ela está com flor. Eu vou deixar ela. Essa aqui, ó. Está com bastante flor. E eu vou... Não vou podar ela agora, não. Eu estou com dó. Ela está com umas flores bonitas demais, né? Então eu vou... Vou deixar para... Para podar ela outro dia aí. Porque... Um flor assim... É, pessoal. O sol esquentou agora. Eu achei que tinha dado diminuída. Não é isso, pessoal? Galera... Quero agradecer a você. Que tem assistido o nosso canal aí. E acompanhado o nosso trabalho. Nosso dia a dia aqui na roça. Muito obrigado pelo seu apoio. Isso aqui foi mais uma ferramenta que nós adquirimos esses dias. Vou dar só uma apertadinha nesse parafuso aqui. Que veio um pouquinho bom. Mas isso é assim mesmo. A minha suzada tem que dar uma apertadinha regular. Mas... Um produto bom. Nós compramos aí. Se você tem planta, você vai ter que ter muita ferramenta. Ó... Quando nós começamos a plantar aqui... Toda semana era uma ferramenta que eu precisava. E não tinha. Tinha que comprar. Tinha que comprar. No início não tinha nem dinheiro para comprar, pessoal. Passou muito aperto. Então eu vou fazer um vídeo. Daqui uns dias. Porque esses dias agora... Não vou demorar, não. É de... As ferramentas. Você que quer adquirir uma chaca em um sítio. Ou que acabou de comprar um terreninho na roça. Ou até mesmo na cidade. Mas que é um terreno grande. E você quer fazer um jardim. Quer ter frutíferas, né? Tem gente... Tem terreno aí de 300, 400 metros quadrados. E dá para fazer a casa. E dá para fazer um pomazinho pequeno. Tem umas frutíferas. Tem um jardim. Falar para você as ferramentas indispensáveis. Que não adianta você pensar em não comprar. Que você vai ter que comprar. Porque senão você não trabalha. Eu vou... Eu vou separar minhas ferramentas ali. E vou mostrar para que que serve. Vou te dar uma opinião para vocês aí. Das marcas. Ou os tipos. Que você tem que comprar melhor. Para você não se arrepender. Para não ter que comprar ferramenta duas vezes. Tem muita ferramenta ruim no mercado. Mas tem muita ferramenta boa. E eu vou estar fazendo um vídeo das ferramentas. Tipo assim. Que você vai precisar. Se você tiver sítio, chácara. Ou se tiver um terreno. Um pomazinho. Com jardim. Que você vai precisar. Tá joia? Pessoal. Eu quero agradecer. Todo mundo. Quem gostou aí do trabalho. Foi uma coisa simples. Mas a gente vai estar melhorando isso aí. Aqui uns dias. Olha lá. Que ficou redondinha. Essa aqui. Tá vendo como é que já deu forma daqui? Vagazinho elas vão pegando forma. Vai ficar bonitinho depois quando eu florir. Na próxima poda ela vai ficar mais bonita. E depois ela floresce. Vai ficar top. Certo? E quem gosta do nosso canal. E quem tem assistido. Deixa um likezinho. Se não é inscrito. Se inscreva lá. Faça parte dessa família. Plantar faz bem. Tá joia? Deixa um comentário. É muito importante para o canal. O seu comentário. Se puder ajudar o canal. Compartilha no seu Facebook. Vai levar para todo mundo esse canal. Com vida aqui no campo. Um conteúdo saudável para a sua família. Um abraço aqui do Ednil. Se te morrer a Minas Gerais. Fiquem todos com Deus. E fui. Tchau.